Fala galera, aqui quem fala vagabos Bom galera, eu não fiz intro nesse vídeo porque eu gravei ele ontem com o Raze, esse 1v1 Aí foi meio rápido, então eu não tive tempo pra fazer intro e nem finalizar o vídeo E bom, enfim, o canal do Raze vai estar na descrição, ele é meu parceiro Confere lá, o canal dele é muito fera, o cara é bem da hora também Então se você não conhece o canal dele, confere aí na descrição, beleza? Então já quero mandar um salve especial aí pro Expert TS1TI e pro Rondap, beleza? Eles foram o que mandaram na Steam, então é isso aí, fiquem com o vídeo, falou! Vamos lá então galera, contra o Raze, o LFH10, vão dar um GL aqui pra ele Vamos lá já no kick-off Nossa, o que foi isso? Caralho, deu uma lagada monstra agora Já fez gol? Olha, já fez gol, kick-off Nice one pra ele Deu uma lagada brusca Na real tá lagando hoje o dia inteiro Tá louco Tá foda essa internet, mano Vamos lá no kick-off, tomara que não lag de novo Nossa, ele errou Bola... é, não foi gol, vamos voltar a pegar o boost Vamos ver se ele tira Ah, que saber voltar mesmo Por segurança, né? Por segurança... Ah, beleza, tirei dele E a bola foi direitinha pro gol Consegui empatar a partida Thanks Thanks, thanks Carambas, véi O problema é esse... Tá, mano, olha isso Caralho, véi Como é que... Tentar... Nossa, beleza, tirei dele Desconse... Ah, ela bateu errado Bateu tudo errado Nossa, foi mal My bad Chutei ele lindo ali Vou voltar a pegar o boostão aqui Se ele vem pra cima Nossa, mano Nossa, ainda que eu defendi Deu uma lagadinha ali Não sei se vocês viram Vou tentar avançar aqui Vou tentar... Dá aquele flip Ah, beleza Reentrou Até achei que ia bater na trave Opa, nossa Mandei um ar a save Errei no chat Eu mandei um ar a save muito sem querer, cara Foi mal aí Races Nossa, mano Olha isso Esse 3, 2, 1 É muito problemático Quando eu dar o 3, 2, 1 Laga extremo aqui Tá louco Nossa, eu nem vi que ele tava aqui do lado Caramba Nem vi Vou pegar o boost aqui Ver se consigo avançar de novo por cima Tentar dar aquele flip Ah, beleza Foi gol Ficou bem difícil dele defender Esses flips aí, é Eu adoro demais Dar esses flipos Ney aí Vamos lá Olha, mano Esse 3, 2, 1 Vou te contar Olha se a bola... Chutar Ah, ele defendeu Beleza Pegar o boost Tentar dar aquele mini toquezinho Ah, errei Tentei dar aquele mini toquezinho pra trás Beleza Bloquei o caminho dele Ah, mano Como é que errei isso? Como que eu errei isso? Nossa Ele vai Beleza Ele tirou Vou voltar a pegar o boost Não, ó, dividir com um nele Vou voltar ali e pegar o boost do meio Porque eu sou comilão mesmo E... Ah, tentei fazer melhor Ah, foi gol, né? Foi gol, né? Foi gol, nice one Pra ele Porque... Tá louco Opa, ele errou o kickoff Errei também Aqui Beleza Acertei aí O rebote do kickoff Consegui ainda Olha Mandando apologias No problem Vamos no kickoff Agora meio que parou de De lagar Isso é bom Porque a internet gosta de me fuder Beleza Nossa, ele deu uns 5 dunks ali Vamos Opa, peguei o boost aqui Beleza, completei Ele ficou sem boost ali pra defender Ficou difícil pra ele Consegui fazer 5x2 E galera, lembrando aí O Raze É meu parceiro Se quiser, passa no canal dele Beleza Opa, ele chutou em mim já Tentar subir É, subir mal Tentar dar um Meu cérebro bugou agora Bugou agora Opa, ele deixou picar A vez consigo chutar aqui Beleza Tomara que ela Nossa, ela foi direto, mano Achei que ela ia subir ali Foi direto Que ela ia falar Confere o canal do Raze Provavelmente eu vou deixar Na descrição do vídeo Vamos lá no kickoff Beleza Kickoff explosivo Foi esse Nossa, ele deixou picar Vou tentar subir aqui Dei aquele toque Beleza Ela sobrou aqui Ainda fiz Beleza Fiz gol 7x2 Consegui pegar aí a sobrinha Do chute que eu dei Ok, ok Vamos lá no kickoff de novo Já consigo fazer Nossa, desfez eu ganhei Mas nem tanto Porque ela voltou com tudo Beleza Ainda peguei o boost do meio Ele tá vindo pra cima Beleza Não sei como ele passou Mas vamos tentar dar pinch Nossa, mano Olha esse pinch O que foi isso? Foi um tufo Vamos pegar todos os boosts Porque a gente é A gente é gordo Ah, ele tirou E eu não peguei aquele boost Que ele acabou de pegar, né Eu podia ter pegado Vou tentar tirar Beleza Não foi gol Mas a bola vai subir Vou tentar pegar ela aqui Ah Ó, mal Eu vou ter Nossa, tirei dele ainda Talvez consigo Chutar agora Ah Chutei mal pra cacete Vai a save Vou voltar aqui Pegar o boost Opa, ele errou ali O kickzão dela Opa, ele deixou aqui Vou dominar De boa Deu certo Beleza Ainda consegui fazer Dei uma Fiquei um pouco tenso aí Mas ainda consegui Finalizar certinho Ó, rodinha, rodinha Vamos lá Que beleza Ainda consegui tirar dele Vou Ver se ele vem pra cima Ô, louco Beleza Tirei dele Tá, dá uma flip Gol Beleza Foi gol Foi um meio Half flip ali Meio que eu errei um pouquinho Mas ainda funcionou, né Beleza 9x2 Vamos lá Pro kickoff De novo de frente Nossa, ele ganhou lindo agora É, ele fez Beleza Ele fez nice one Ganhou lindamente Kickoff agora de frente Sobrou muito seco pra ele Vamos lá agora De lado Hum, dessa vez a gente ganhou Tentar pegar Ah, mano Sem boost Eu sou muito bull Eu fico com 2 de boost Tento fazer essas merda Isso que dá, né, mano Beleza Tirei dele Vou Ir lá pegar o boost Subir aqui Ah, mano A bola saiu tudo errado Da parede Tá, vamos Vou voltar rápido Dá aquele toquinho Só pra Pra dar o toquinho, né Pegar o boost aqui Nossa, WTF, mano Foi gol Boa, boa, boa Foi bonito o gol Mas deu um lag extremo ali Não sei se vocês viram A bola Meio que teletransportou na hora Vamos lá Meu Deus, mano Caralho Ah, velho Vou tomar outro gol aqui, ó Não Nossa, não foi gol Nossa, tirei Tirei Nossa, errei o boost, cara Começou Começou lixo Agora Beleza Pega o boost aqui Tá aí Daqui ela levou Ah, é Sabia Levantei mal Pra cacete E E agora Gol dele É, gol dele Nice one Ele tirou bem Conseguiu aí Fazer o gol Bela jogada aí Do Raze Rodinha, rodinha, rodinha Vamos lá Pro kickoff Beleza Finalmente ganho aqui Kickoff na minha vida Vou tentar pegar aqui Dominei Ah, dominei mal Nossa, quase foi gol de domínio Vamos voltar aqui E pegar o boost do meio Ô, louco Nossa, mano Travou Ah, mesmo assim Belo gol, belo gol Nice one Não sei se vocês viram Mas deu uma lagada ali Na hora que eu passei no boost Ele só apareceu Depois de um tempo, né Mas beleza Vamos lá 9x6 Ele já diminuiu bastante Ah Colou que ele deu um toque ali Tentar dominar Aqui no capuzinho Nossa, beleza Ah Nossa, deu certo Deu certo 10x6 Consegui fazer um gol No finalzinho ainda Thanks Thanks Rodinha, rodinha Vamos lá Pra cima dele Ah, ele ganhou dessa vez 8 segundos Não sei Olha, ele voltou Vou tentar Apoio Shot aqui Nossa Vai ser gol Vai ser gol Ah, que mentira GG GG Que mentira Um gol no último segundo Ia ser bonito GG, galera Valeu o Reis aí Por ter julgado Isso aí No canal dele Deve estar na descrição Beleza E é isso aí Bom, galera Então eu queria pedir desculpa Pelas partes Algumas partes Da partida Que ficaram bem lagadinhas Porque na internet Vocês estão ligados Mas é isso aí Esse foi o 1v1 com o Reis E bom Quero mandar aquele salve Que o pessoal pediu no vídeo Vou mandar aqui no final Pro Dani Baca Pro NoCrack Me pediram na Steam Pro iPad O DZN Pro Eric Segawa Pro Leap Gaming Pro Flash Gamer Pro Fire90 Pro Bilada Vlogs Pro NathanCraft16 Pro GutoMRL Pro Eduardo Matias Souza Beleza Eles deram os salvos Que eu tinha pra dar Então tá salvado É isso aí Obrigado por ter assistido Se gostou já sabe Deixa o like Se você gostou Se inscreve Se não é inscrito É isso aí E não esqueça De conferir o canal Do Reis Beleza Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui